Pessoal, meu nome é Dias Neto, eu sou servidor público federal aqui lotado em Rondônia, sou policial e vim aqui hoje para falar do professor Jalber Fernandes, mas, mais do que isso, falar do meu amigo Jalber Fernandes. Eu conheci Jalber, acho que na sexta série, a gente estudou no mesmo colégio e, assim, eu lembro que na época, enquanto a maioria das crianças não levavam muito a sério os estudos, nesse ponto, Jalber já se destacava. Ele, desde pequeno, sempre estudou muito e acabou ganhando a minha admiração, como a de vários professores, por causa disso. A gente passou por muitos perrengues, fomos para o mesmo curso, Engenharia Elétrica, na UFCG, e eu lembro que ele iniciou o curso e voou, foi um meteoro. Eu, ali, na metade do curso, depois de três anos, vi que não era muito o que eu queria, foi uma época muito difícil para mim e saí, saí do curso, fui fazer outra engenharia, fui para a Engenharia de Produção e fui trilhar o caminho dos concursos públicos, e que também não é nada fácil. Mas, todas as vezes que eu estava cansado e eu estava me sentindo desmotivado, eu sempre pensava assim, Jalber estaria estudando agora. E foi justamente, por muitas vezes, esse pensamento que me fez estudar. com uma motivação própria minha, mas ele sempre foi uma inspiração para mim nesse ponto. É um cara extremamente focado e extremamente disciplinado. Coisas que são raras de se ver no mundo dos estudos hoje em dia. Jalber, eu falando para você e para todos os seus alunos, você é uma inspiração, tanto para mim quanto para muita gente, tá? E eu me sinto honrado de ter te conhecido na minha vida. Você me ensinou muita coisa, mesmo que indiretamente, mesmo que você nem saiba disso, mas você ensinou muita coisa para a gente. E eu me sinto mais honrado ainda de ter te ensinado um pouco do que eu sabia quando você pagou a disciplina de Física e Experimental 1, que eu era monitor na época. E você é o aluno que acredito que todo professor sinta orgulho. É o cara que quer aprender. Não importa quanto saiba, quanto já saiba, você sempre quer aprender mais. E hoje você é o professor que muitos alunos precisam. Parabéns. Um abração.